Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale, amigo, e entre! E no vídeo de hoje para o quadro Biografia falarei sobre o elfo Legolas Verdefolha. Talvez você não saiba, mas tem uma polêmica envolvendo esse personagem em que Tolkien declarou que Legolas provavelmente foi o que menos realizou na Sociedade do Anel. Também ali estava um estranho elfo trajando verde e marrom, Legolas, mensageiro de seu pai Thranduil, rei dos elfos do norte de Treva Mata. Eu já fiz alguns vídeos sobre outros personagens, os links estão na descrição e no final do vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser Troll e se inscreva agora mesmo no botãozinho vermelho aqui embaixo. E já aproveita e deixa o seu gostei. Legolas Verdefolha era um príncipe élfico do reino da floresta de Treva Mata. Seu avô Oropher foi um elfo Sindar de Doriath e seu pai Thranduil, rei dos elfos do norte de Treva Mata, ou Verde Mata a Grande. Sua data exata de nascimento não é conhecida, nem suas primeiras façanhas. Pouco se sabe sobre sua vida antes da Terceira Era, restrito a poucas coisas que ele mesmo contou. Mas seu papel mais importante registrado foi o que ele desempenhou na Guerra do Anel, durante a qual ele foi o representante élfico na Sociedade do Anel. Em 3017 da Terceira Era, Gollum é libertado de Mordor, mas logo foi aprisionado por Aragorn, nos Pântanos Mortos, e trazido a Thranduil, em Treva Mata. Porém, devido a bondade excessiva dos elfos com Gollum, ele conseguiu escapar com a ajuda dos orques. A primeira aparição de Legolas foi no Conselho de Elrond, pois ele foi enviado até Elrond em Valfenda para levar a má notícia de que Gollum havia escapado de seu cativeiro em Treva Mata. Depois do Conselho, ele foi escolhido como representante dos elfos, um dos nove caminhantes da Sociedade do Anel, para realizar a demanda. Suas habilidades foram úteis e muito importantes para toda a Sociedade do Anel. Ele era o mais incansável de toda a Sociedade. Ao subir em Caradras, Legolas, com seus sapatos leves, podia andar em cima da neve e, com seus olhos aguçados, olhar mais à frente, enquanto os outros eram forçados a se arrastar na neve. Ele trazia notícias do que estava à frente e atrás da companhia. Também ele foi um companheiro fiel, acompanhando a demanda por caminhos que não eram da sua vontade. Seu arco foi de muita utilidade, abatendo orques e muitos orques durante a jornada. Quando a ruína de Durin fez sua aparição assustadora, Legolas foi o primeiro a reconhecê-lo como um balrog, e é o único momento registrado em que ele realmente teve medo. Quando a Sociedade estava descansando na beira do rio Nimrodel, Legolas contou as histórias de Lothlórien ainda lembradas pelos Elfos de Treva Mata. Ele também cantou para eles parte da canção de Nimrodel. Legolas também ajudou muito na comunicação da Sociedade com os Elfos de Lothlórien e, por causa de Gimli, Legolas teve que ser vendado junto com os outros. Foi durante esse tempo em Lórien que Legolas se tornou de fato amigo de Gimli, uma amizade que nunca se quebraria. Ele recebeu da Senhora Galadriel um manto, um broche élfico e um arco mais longo e robusto que os arcos de Treva Mata, encordoado com uma corda de cabelos élficos, e com ele foi uma aljava de flechas. Além do arco e aljava, ele também portava um longo punhal branco à cinta. Legolas era um dos que tinha habilidades com barcos, e quando a Sociedade se preparou para deixar Lórien, ele foi designado para remar um barco com Gimli. Durante a jornada pelo rio Anduin, a companhia foi atacada por arqueiros orques e de repente uma sombra alada se aproximou na escuridão da noite. Era um Nazgul alado, então Legolas dobrou o grande arco de Lórien e no escuro atirou na criatura que caiu e desapareceu na escuridão. E ele foi elogiado por todos por esse grande feito, especialmente por Gimli. Quando a Sociedade foi emboscada em Amonheim, Legolas atirou em muitos orques até que suas flechas se esgotaram, e depois ele usou seu longo punhal. Após o rompimento da Sociedade, quando soube que Boromir havia caído, ele cantou um lamento com Aragorn, assumindo a parte do vento sul que vinha do mar. Legolas foi de grande ajuda para Aragorn nos dias seguintes, pois ajudou a rastrear os Uruk-hai através de Rohan, pois seus olhos podiam ver muitas milhas à frente. Quando receberam um cavalo de Elmer, Legolas deixou Gimli cavalgar atrás dele no caminho para a floresta de Fangorn, em busca de Merry e Pippin. Antes de continuar, galera, olha quem apareceu aqui, o Gandalf do like. Então toda vez que o Gandalf aparecer, você deixa o like aí para ajudar nosso querido mago. Depois que os três caçadores, Aragorn, Legolas e Gimli, encontraram Gandalf, já o branco, ele entregou as mensagens de Galadriel para cada um deles. A Legolas, ela mandou estas palavras. Legolas verde-folha, no bosque acontento, em júbilo viveste, ao mar fica atento. Se ouves da gaivota o grito na costa, do bosque o teu coração se desgosta. Mais tarde, Elmer, o terceiro marechal da marca dos cavaleiros, declarou sobre Legolas. Legolas à minha esquerda e Aragorn à minha direita, e ninguém ousará apostar-se diante de nós. A amizade entre Legolas e Gimli era tão forte que eles não desgrudavam mais e batalhavam juntos. Até mesmo competiam, contando quantos orques eles matavam. No início da batalha, no abismo de Helm, Legolas atirou em 20 orques pelo menos. Quando Gimli voltou ao elfo para declarar que havia matado 21 orques, Legolas declarou que já havia matado 24. Mas já no final da batalha, Gimli havia alcançado a marca de 42, ultrapassando Legolas por 1. Nessa mesma batalha, com a última flecha, o elfo salvou a vida de Aragorn, quando ele tropeçou enquanto era perseguido por orques. Legolas prometeu a Gimli que iria com o anão às cavernas cintilantes de Aglaron de após a guerra, se ao menos Gimli o acompanhasse em um retorno a Fangorn. Quando Aragorn deixou claro seu propósito em seguir para a senda dos mortos, Legolas e Gimli voluntariamente se ofereceram para acompanhá-lo. Foi em Pelagir que Legolas ouviu as gaivotas, cumprindo a previsão e o aviso de Galadriel. Ali começou uma inquietação e anseio em seu coração pelo mar. Legolas também lutou ao lado de seus companheiros Aragorn e Gimli na batalha dos campos de Pelennor. E Legolas cavalgou pela última vez em batalha, ao lado de seus amigos, para a Batalha do Morannon, em frente ao Portão Negro de Mordor. Após a batalha e queda de Sauron, ele participou das cerimônias no campo de Cormallen, em homenagem a Frodo e Sam e sua vitória. Naquela noite, Legolas não foi dormir, mas foi caminhar nas florestas daquela bela terra, cantando para o mar. A pedido de Aragorn, Legolas permaneceu em Minas Tirith por um tempo, depois de assistir a coroação do rei Elessar. Depois das despedidas da sociedade, como prometido, Legolas foi com Gimli para as cavernas cintilantes de Aglaront. Depois disso, ele partiu com Gimli para a floresta de Fangorn. Após essas aventuras dos dois amigos, Legolas levou para o sul elfos de Verde Mata e habitaram em Ithilien. E essa se tornou, outra vez, a mais bela região de todas as terras ocidentais. Mas quando o rei Elessar entregou sua vida, Legolas finalmente seguiu o desejo do seu coração e zarpou pelo mar para o oeste. Dizem que Legolas levou consigo Gimli por causa da sua grande amizade, maior que qualquer outra entre elfo e anão. Sobre a polêmica se Legolas tinha cabelos loiros ou não, não é citado nos livros. Mas dá a entender que eram loiros ou dourados, porque é citado no Hobbit que seu pai Thranduil tinha o cabelo dourado. Mas os elfos que tinham essa característica particular, de cabelos dourados, eram os Vanyar, tanto que significa os louros. E Legolas eram elfos silvestres. Os elfos silvestres parecem ter se originado dos elfos Nandorin, que são da hoste dos Teleri, que se recusaram a cruzar as montanhas nevoentas para irem ao oeste. Ou seja, eles não eram dos Vanyar, que eram os louros, mas pode ser que alguns desse povo tenha ficado para trás com os elfos silvestres. Não dá para afirmar que Legolas tinha o cabelo loiro ou não. Deixe nos comentários que cor você acha que eram as madeixas de Legolas. Legolas significa folhas verdes, um nome florestal, uma forma dialetal do Sindarin puro, Láigolas. Consiste nas palavras Sindarin, Láig, uma palavra muito rara e arcaica para verde, que normalmente é substituída por Kallen. E Golas, um ajuntamento de folhas, folhagem. Um outro personagem chamado Legolas Verdefolha aparece primeiro em A Queda de Gondolin. Ele era da Casa da Árvore e guiou alguns dos sobreviventes do ataque à cidade para um lugar seguro. Tolkien considerou o Glorfindel como o personagem élfico da sociedade. No entanto, ele abandonou a ideia e Legolas foi criado para substituí-lo. Talvez seja por essa razão que Legolas seja considerado o personagem mais subdesenvolvido da sociedade, desempenhando apenas um papel menor em O Senhor dos Anéis. E também talvez por isso que Tolkien fez essa declaração sobre Legolas nos Contos Inacabados. Legolas, provavelmente, foi o que menos realizou dentre os nove andantes. E é isso, galera! O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e de deixar o gostei, que isso me ajuda muito na divulgação. E você pode ajudar o canal de duas maneiras. A primeira é curtindo, compartilhando e comentando. E a segunda é comprando na loja do Bolseiro. Temos várias promoções lá, inclusive frete grátis. E já está em estoque o livro Os Filhos de Rurim. Aproveite para adquirir o seu e ganhe também os novos marcadores do Bolseiro. Ficaram muito, muito lindos. Curta a página do Bolseiro e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E a metade do Bolseiro.